Se graça? E agora? Como é que anda aqui, galera? Oh, como é que anda nesse carro aqui, mano? Se alguém for te olhar vai perceber Que o seu talento tá dentro de você Moleque, deslumbrante louco Um talento que é pra poucos Tá roubando a cena de novo Fala, galera! Tá começando mais um vídeo aqui no canal! Então, já se inscreve no canal E bora pro vídeo, porque hoje o negócio é Tudo errado Galera, hoje o negócio vai ser totalmente Eu tenho dito isso várias vezes, né? É, ué Sempre é vídeo novo, é que a gente tá inovando aqui no canal E hoje o negócio, a gente vai jogar free Free Fire Exatamente, hoje a gente vai jogar Free Fire Mas que que é isso, Free Fire? Que porra é essa desse Free Fire que tá todo mundo falando aí Que eu não faço ideia, cara Eu não faço ideia, não faço ideia Então, o que eu fiz? Fui lá e baixei o jogo Legal! E hoje, pra vocês verem que eu não tô mentindo pra você Eu vou até, vocês vão ver que eu nem me cadastrei no negócio ainda Eu nem abri o aplicativo ainda do Free Fire Então, hoje a gente vai jogar pela primeira vez Esse jogo Deve estar amaldiçoado Alguém deve ter colocado alguma maldição nesse jogo Pra todo mundo tá jogando, só pode Isso aí é coisa do capeta Olha o demônio! A gente hoje vai matar geral lá no Free Fire Nossa, eu soltei um bagulho enorme na boca agora Eu quero ver se esse negócio vai dar certo realmente Se vai dar certo ou não Eu tô aqui com o meu integrante principal do time Opa! Você! O que que você acha que vai dar esse negócio? Boa! Boa! Era isso mesmo que eu queria escutar Nada! Então, vamos nessa Antes de mais, a gente tem que pegar a nossa cadeira gamer Pois é, essa aqui é a minha cadeira gamer Apresento pra vocês Cadeira gamer Melhor que todas Que tão aí agora A gente tem que tirar esse negócio daqui Colocar aqui em cima Tirar esse negócio O que que é isso? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, meu? Uma garrafa Uma garrafa Tá, a gente tem que tirar Puto! Mano, mas pra que que esse saco? Você vai guardar a cadeira aqui? Meu Deus do céu Vou deixar o saco todos aqui pra você aqui O que é isso? O que é isso? Tá tudo aí Você não sabia fazer nada mais saber Essa aqui é a minha cadeira gamer Tem até um fio passando aqui Agora sim Tem que baixar já a atualização, tá vendo? Eu não abri esse negócio Tô falando, tô falando com vocês Masculino, masculino, claro Nickname, Nickname agora Eu sou lindo Tá bom Eu sou lindo Então, bora Caraca O ascendente O ascendente Esse aqui sou eu? É, ué Caraca, mano O que que é isso aqui que tá dando aqui? Mochila, alguém já ganhou uma mochila Parabéns Eita, nós E agora? Como é que faz esse negócio aqui? Caraca, que negócio doido Ei! Sai daqui, desgraça Whisky Tem uma mulher aqui De roupa da academia Tem uma mulher aqui De roupa da academia Tem um cara aqui Parecido comigo, bro Ô, você é muito igual eu, mano Meu Deus do céu Não tô entendendo nada Desgraça Ah, dá pra pular É louco, bicho Nada a ver Caraca, como é que faz esse negócio aqui? Já abriu paraquedas, mano? Que louco, mano Oh Pulei para dentro da casa logo, direto Ô, peguei um capacete Eu queria uma arma Eu queria uma arma Opa, tem uma arma aqui Agora pode vir Pode vir Tô escutando o passo do ser humano Ai, desgraça Já vi Não vi nada, não vi nada Tá ali, tá ali Nossa, desgraça 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 Tô com medo de fugir, não Uuuu Maté, mano Eita, porra Mano Morreu Não bota o fé, velho Tinha que acabar de matar o Ah, mano Não bota o fé, meu Matei o cara Vem outro Me matou Desgraça É verdade Ixi, desgraça Dirigir Ih, tem como dirigir carro Opa Ei, olha aí, olha aí Será que dá pra matar no soco? Errou Opa, opa Faz não Foda, vou atrás dela não Vai que a bicha me vê Pega uma arma lá e eu tô ferrado Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esse carro aqui mesmo Aqui Opa, mas que desgraça E agora? Como é que anda aqui, galera? Pô, como é que anda esse carro aqui, mano? É que eu tô do lado errado, né, mano? Aê, poxa Oh É pra trás que eu tenho que andar, desgraça Aqui tem que ter arma Ah, vamos sair do meio Já matiu, desgraça Já, pelo amor de Deus É uma arma? É arma Já estamos armados Já Porque eu nem entrei aqui dentro Que nem sei se dá pra entrar aqui dentro Ó, claro que dá, cara Olha isso Um monte de coisa aqui Não tá pegando nada, desgraça Tá pegando Bora lá E chegando aqui Na quebrada Só de buenas Eita, tô levando Tô tomando Eita, pega Dá aquele lado agora também Tu é doido, hein Eita, porra Desgraça Toma Vem 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 em mim Ah, se escondeu, desgraça Matamos E agora não vamos morrer, mano Eita Tão me ligando, desgraça Tamo de volta Tamo de volta Ó, tem gente ali Tá pega, tá pega Já me viu Aonde? Não sei Aonde? Não sei E agora Tá caindo um drop lá na frente Ah, desgraça Tá pegando Matando aqui, matando aqui Mas agora eu tô, mano Tô zerado de vida Gerado, zerado Como é que coloca vida nessa coisa aqui Ah, tá querido Tô tomando vida já Tem gente aqui Opa Ele tá me vendo Caramba Caramba Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, vai dar ali Vai, vai dar ali Tá lá, tá lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô sem mal É aqui mesmo Mano, você tá jogando demais Desgraça Bora Pode vir Pode vir Tá pega, mano Eu sei que os caras estão por aqui Mano, você tá jogando muito Mano, você tá jogando muito Oi, 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 oi Bora, caramba Bora, caramba Não, eu fiquei sem falar Na desgraça Será que nós vamos lá atrás dele? Me atirou Me atirou Me atirou Me atirou Me atirou Me atirou da onde? Eita, nós Eita, nós Ah Me morreu Ah, vou morrer Morrer Mano do céu Meu Deus do céu Ganhei o ovo Ganhei o ovo Então pronto Se ganhei o ovo Tá tudo bem Torra, torra Uuuuh Olha lá, olha lá Mas que coisa Ah O que? O que? Não Eu tô desacreditado, mano Eu tô desacreditado Como é que o cara me matou, mano? Mais um ovo Atirando, mano Levanta, porra Eita, nós Estamos levando o tiro aqui Estamos levando o tiro aqui Não Vai correr Não Não Mano, eu não tô acreditando 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 Mano, eu não tô acreditando Ai, ai Bom, galera Ó, vocês viram que, mano Mal, mal, mal Eu não fui Mas eu também não fui bom É verdade Se você gostou Já deixa o like Se inscreve aqui no canal Se você gostou desse tipo de vídeo Gosta do tipo de jogo e tal E mesmo se você não gostou Deixa o like no mesmo, né? Porque eu acho que o vídeo foi engraçado Não se esquece Me segue lá no Instagram Se você me seguisse Você ia saber que eu tava gravando esse vídeo Pois é, é verdade Então, galera Eu vou ficando por aqui Vocês vão ficando aí É nóis Falou e Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri